Foi para o X1, fez uma graça, vai cozinhando o galo a equipe dos Cobras, o Zutzo de primeira para a entrada da área, deu para ninguém. Olha o Jaime, tenta sair jogando, Evair não conseguiu ficar com a posse. O Jaime vai na caça dele, termina o jogo! Dois para a equipe dos Cobras, Caio e Flavinho. Um para o Palmeiras, Adriano, os trepedantes no gramado e o Ednoel Oliveira com o que é o jogo. Eu estou aqui com o Anagé. Anagé, você foi escolhido pela nossa rádio como o melhor jogador em campo. Primeiro, parabéns pelos três pontos, pela vitória e também por ser o melhor jogador em campo. Boa noite, boa tarde a todos. Fico feliz de a gente estar recebendo esse prêmio em melhor jogador da partida. Fico também feliz pela classificação. Esse daqui não seria possível se não fosse o trabalho em grupo, que na primeira partida a gente teve um pouco de erro e acabamos saindo perdendo. Mas graças a Deus, deu uma reviravolta aí. Dois partidas já. E agora é isso aí, vamos trabalhar bastante, que os Cobras estão vindo por tudo. Querem mandar um abraço para a torcida, mandar um alô para a minha família, a juventude, lá de Anagé, que vai começar o campeonato municipal agora. Mandar um abraço para Larim, Bima. E a galera, é só falar aqui, Anagé está vencendo cada vez mais. Ô prefeito, quero mandar um alô para você e que você valorize essa juventude que vem de hoje em dia. Investe nelas, que é a nossa cultura de Anagé, para estar buscando isso daqui, como eu estou fora representando a minha cidade. Eu quero que você trabalhe bastante para a nossa juventude brilhar como eu estou brilhando aqui. Te amo, mãe. Um beijo. Tá certo. Parabéns. Muito obrigado, Anagé. De Noel. Sim.